Douglas Fernandes, bota a tela do Cidade Alerta e da imagem daquele caso, se tiver aí, vocês vão lembrar. Vocês lembram do caso de briga de vizinhos por causa de latido de cachorro lá em Cocalzinho de Goiás, que terminou em morte de mãe e filho? Vocês lembram desse caso, né? Caso absurdo? O Douglas Fernandes tem uma novidade pra gente. Exatamente, Branquinho. Um dos suspeitos acabou de ser preso pela Polícia Civil lá de Cocalzinho. Ele seria o motorista que levou o criminoso, o covarde, que executou os dois vizinhos e ainda uma tentativa de homicídio, porque uma terceira pessoa ainda está no hospital aguardando por procedimentos. Este homem seria o motorista do veículo que aparece chegando na cena do crime. Não seria o João Martins que desce do veículo e atira contra essas vítimas. Seria o motorista, que a gente não teve o nome dele identificado ainda, mas a polícia disse que ele é suspeito de participação neste duplo homicídio. A gente lembra muito bem esse caso que aconteceu no último dia 2, quando a vizinha, incomodada com os latidos dos cachorros, do vizinho ao lado, acabou jogando uma bombinha pra assustar os bichos pra que eles parassem de latir. O dono não gostou, o João Martins, saiu de casa na companhia deste suspeito que foi preso, parou ali naquela construção, com um terreno em construção, e começou uma discussão com a mãe e o filho. A mãe e o filho começaram a discutir com o João Martins. Ele então, do nada, pegou um revólver e disparou várias vezes contra essas duas vítimas e ainda atingiu uma terceira vítima, saindo de lá em fuga e não foi mais visto. Só que a polícia conseguiu então prender esse motorista e o João Martins continua sendo foragido da justiça. Branquinho? É, pessoal. Na época, o atirador, o homem que atira e mata mãe e filho, olha lá, olha lá as imagens do crime. covardemente, ali, sem chance de reação pras vítimas, né, ele foge. Olha lá, não dá pra ver o carro, vai dar pra ver depois, olha lá. O atirador foi preso. Quem foi preso agora é o homem que estava dirigindo esse veículo que dá fuga pra ele. Este homem foi preso agora. Caso absurdo que aconteceu na cidade de Cocalzinho de Goiás e mostra aí até onde vai a intolerância das pessoas e também a maldade de alguns. Valeu, Douglas. Obrigado pelas informações, meu irmão.